O meu passado, vou me bater por nações Quero viver teu presente e deixar tudo o que foi Nessa vida passageira, eu sou é você, você Nessa vida que vai te agarrar, nessa vida que vai te ver Todo o meu passado, vou me bater por nações Quero viver teu presente e deixar tudo o que foi Nessa vida passageira, eu sou é você, você Isso é o que mais me agrada, isso é o que nem vai te ver Nessa vida passageira, eu sou é você, você Nessa vida que vai te agarrar, nessa vida que vai te ver Nessa vida que vai te ver Nessa vida que vai te ver Nessa vida Nessa vida Nessa vida Nessa vida que vai te ver 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.